E agora você vai conhecer mais uma história de sucesso de uma empresa que está conquistando o Estado. Fundada em 2002, a Videx Portas Moveleiras começou em uma pequena sala comercial, onde enxergou uma grande oportunidade de crescimento na área. A Videx Portas Moveleiras foi fundada pelo nosso diretor, Bandeira Oliveira de Castro. Atuamos no mercado há mais de 15 anos. De lá para cá, a empresa vem com o propósito de entregar qualidade e satisfação a todos os clientes. Portas Moveleiras para móveis planejados, portas move, pintura em vidros, vidros comuns, vidros especiais, itens de decoração, acabamento em espelhos e muito mais. A empresa já é reconhecida no mercado por produzir materiais de altíssima qualidade. Videx Portas Moveleiras, um novo conceito para o seu planejado.